E olha só, a União vem fazendo a diferença lá em Blumenau, no Vale do Itajaí. É que uma campanha vem mobilizando muita gente por lá. O objetivo de todo esse esforço é a construção de um centro de tratamento para pacientes renais. Para isso, é preciso arrecadar 4 milhões de reais, e isso até o dia 14. Olha só. Hoje a Renal Vida atende pacientes em 70 cidades catarinenses. 87% desses atendimentos são através do SUS, ou seja, não tem custo nenhum para o paciente. A ideia agora é ampliar esse trabalho, construindo um grande centro neste terreno. Uma sede própria que vai garantir mais conforto aos mais de 700 pacientes. Para os pacientes será um avanço enorme em termos de conforto, em termos de acessibilidade. É fácil entender a importância desse trabalho. O Sérgio tem 62 anos. Há 4, ele faz hemodiálise. São 4 horas filtrando o sangue com a ajuda dessa máquina. Isso 3 vezes por semana. O suporte que dá para o paciente, o tratamento que dá para o paciente, é que nos deixa em pé. Preciso dessas diálices aí para estar vivo. Essa é a principal sala de hemodiálise da Renal Vida. E quase sempre ela está cheia. E olha que o atendimento por aqui começa às 6 horas da manhã e só vai parar às 9 da noite. O objetivo com a construção de uma nova sede é ampliar ainda mais esse atendimento. De 180 vagas para quase 400. Durante a campanha, um centro de atendimento entra em ação. E esse som tem sido ouvido com frequência por aqui. A cada doação, os voluntários comemoram tocando a campainha. A meta é chegar a 4 milhões de reais. Durante a semana D, até sexta-feira, cada real doado será multiplicado por 4, graças a uma parceria com empresários da região. Os pacientes renais, eles realmente precisam disso. Eles precisam ter essa segurança de que esse prédio realmente vai sair, vai sair com certeza. Quem já precisou de uma dessas máquinas sabe o quanto as doações podem fazer a diferença para os pacientes. A dona Terezinha foi atendida pela Renal Vida durante 6 anos. Hoje, depois de um transplante de rim, ela fez questão de vir pessoalmente fazer uma doação. Qual é a importância do serviço que eles fazem? É muito importante. Imagina se não fosse por eles, eu não estaria aqui hoje. E para fazer uma doação, basta acessar o site renalvida.colabore.org.semanad Importante a ação, né? A união faz a força mesmo.